Olá, queridos alunos do sexto ano, estamos de volta para darmos continuidade ao nosso capítulo As Maravilhas da Arte. Estamos terminando o nosso capítulo, hoje vou passar o link para vocês da nossa última avaliação, essa avaliação ela vale oito pontos, então todos precisam fazer, porque quem não obtiver as pontuações necessárias ficará de recuperação, então todos vocês querem logo, né, passar direto nessa disciplina para não ficar com nenhuma pendência, já que de repente pode ter algumas outras disciplinas que vocês estejam. Então, vamos trabalhar, vocês vão ter de hoje até sexta-feira para me entregar, para fazer o formulário, está no formulário Google, para fazer a prova, tá? Faz direitinho porque está mamão com açúcar, ok? Então, falando sobre as maravilhas do mundo, aí tem as sete maravilhas da antiguidade e do mundo moderno, que são fatos bem interessantes da gente saber. Há uma lista de obras artísticas e arquitetônicas que foram erguidas ao longo do tempo em diversas partes do mundo. A criação dessa lista é atribuída ao poeta grego Antípatro de Sidon e foi realizada supostamente entre os anos de 150 e 120 a.C. Esses monumentos chamam a atenção para sua beleza e pela sua grandiosidade e contagiado por essas impressões, o poeta intitulou sua lista com o termo sete coisas que precisam ser bem vistas. Exatamente. Do grego, Taepta, Taemaepa. Ao longo do tempo, as obras presentes na lista se tornaram-se ícones da nossa história, pois elas representam as crenças, lutas e conquistas de muitos povos. Acredita-se que Antípatro tenha visitado todos os locais e visto de perto todos os movimentos que listou das maravilhas do mundo antigo ou que foram elencadas na antiguidade clássica. Apenas as pirâmides de Gizé continuam erguidas, ou seja, elas continuam de pé. O que podemos encontrar como referência dos outros monumentos da lista são apenas imagens ilustrativas, ou seja, elas não existem, mas se acabaram com o tempo, ok? E aí, o que é a Antiguidade Clássica? Refere-se a um longo período da história do Ocidente, que se localiza aproximadamente entre os séculos 8 a.C. e 5 d.C., quando se destacaram as civilizações da Grécia e de Roma. E aí, na página 90, a gente vem aí falando das sete maravilhas do mundo antigo. Aí tem as pirâmides de Gizé, o farol de Alexandria, o templo de Diana ou templo de Artemis, a estátua de Zeus, os jardins suspensos da Babilônia, o colosso de Lodes e o mausoléu de El Camasso, que foi feito na Turquia, ok? Essas são as maravilhas do mundo antigo, né? E aí, na outra página, nós temos a seleção das maravilhas do mundo moderno. Essa seleção foi feita no mundo todo por votos pela internet e ligações telefônicas e apresentada publicamente em Lisboa, em Portugal, em 2007. Assim como você realizou uma pesquisa sobre as sete maravilhas do mundo, quer dizer, vocês não realizaram, né? Mas assim é o que a gente falou. Então, agora a gente vai ver os registros, né? Da construção e dessas obras que são as maravilhas do mundo moderno. Quais são as maravilhas do mundo moderno? A muralha da China, que fica onde? Na China. Petra, que fica em Jordânia, que é uma grande construção feita na própria montanha. O Coliseu, né? Que todo mundo sabe que é um teatro de arena, onde os cristãos eram colocados para serem devorados pelos leões, aquelas coisas todas, né? Lá de Roma, que fica na Itália, fica em Roma, né? Todo mundo sabe que a capital da Itália é Roma, aquelas coisas, né? Todo mundo sabe disso, né? É Tizen Itza, no México, que é uma construção muito antiga também. É considerada moderna, mas foi feita há muito tempo. E eles acreditavam aqui no México que as pessoas morriam e elas subiam essas escadarias, né? A alma da pessoa subia essas escadarias. E aqui ela buscava, aqui ela tinha a contemplação, a purificação da sua alma, né? Então, assim, seria como se fosse uma penitência que a alma cumpriria, né? Para atingir o seu ápice. Tem pessoas, pesquisadores que dizem isso. E tem pessoas que dizem que essa escadaria também era feita, era uma subida que as pessoas, os sacerdotes desse povo, né? Que fez essa construção lá no México, faziam sacrifícios humanos para os deuses que eles acreditavam. Então, existem várias possibilidades, várias histórias sobre as construções. Essas construções lembram as pirâmides, né? Só que com uma cúpula em cima, né? E aí vem Machu Picchu, a cidade lá no Peru, que é feita lá na colina, que as pessoas ficam até hoje, imaginando como foram feitas aquelas estruturas tão altas. E aí tem o Taj Mahal, que é um mausoléu, na verdade, né? E foi construído por um imperador no século XVII ou XVIII. E ele fez para sua esposa, que era uma princesa persa. Ele viveu com ela durante 19 anos, né? E ao dar à luz ao 14º filho dele, ela não aguentou e morreu. Também depois de tanto filho, né? Ninguém aguentaria. Mas, ele tinha várias princesas, só que ela era a preferida dele. E ele mandou construir esse grande monumento, esse grande palácio, para abrigar o corpo dessa princesa da sua amada. É tido como um dos maiores, como uma das maiores provas de amor do mundo inteiro, né? Um homem faz um castelo tão suntuoso desse, um castelo mausoléu tão suntuoso, para abrigar o corpo da falecida. E esse espelho d'água aqui, que se chama espelho d'água, que vem aqui na frente, não sei se dá para ver, cadê? Aqui, ó, isso aqui é como se fosse um caminho, só que são águas aqui que tem aqui, rasas, né? Que reflete, com a luz do sol, reflete o castelo, né? O castelo não, o mausoléu, vamos dizer, essa construção, reflete nas águas. E o nosso querido, maravilhoso, feito de pedra sabão, né? Cristo redentor. E aí são as maravilhas do mundo moderno, tá? E tem os exercícios da página 94 para fazer, e tem também os exercícios da página 95 e 96, ok? Nós vamos corrigir esse trabalho nesta mesma aula. Se não conseguirmos corrigir, se não conseguirmos corrigir tudo nessa aula, ficaremos para a próxima aula, a correção desses exercícios, ok? Então, o link está no roteiro de vocês, para vocês fazerem a avaliação e entregar na próxima sexta-feira, ok? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima!